Bom dia! Bom dia! Bom dia! Temos o marido aqui, minha sombra, que nós vamos fazer uma coisa. Temos um Caio ali, dublando as roupinhas do Arthur. Temos um Arthur que não está aqui neste momento e uma Karina que também não está. Nossa, fiquei branca agora. Hoje é feriado aqui em São Paulo, vamos começar mais um dia que nós vamos fazer o quê? Um monte de coisa. Porque o braço forte do marido está em casa, né marido? É isso aí. Diz que sim. Sim. E aí eu vou usar ele pra quê? Pegar peso, né? Fazer as coisas que eu não consigo fazer sozinha. E vamos começar o quê? Esta mesinha na qual estou com a perninha aqui agora. Eu tenho essa mesinha garden aqui na sacada, mas eu quero levar ela lá pra perto da área da churrasqueira. Então, porque aqui ela é lindinha, mas a gente quase não usa. Então pra lá eu acho que ela vai ser mais útil. Aí eu vou pôr plantinhas aqui, enfim. Eu vou dar uma ajeitada aqui e vocês vêm comigo, porque a vida é assim, não é mesmo? Então, fica aqui com a gente. Bom, vou começar a tirar as coisas lá, né, da mesinha. Aí já coloquei aqui o banheiro de molho. Eu uso aquele álcool óleo ali pra lavar o banheiro. Toda vida, maravilhoso. Aí tá aqui de molho. Enquanto a gente vai fazendo as coisas, ele vai agindo. E já começa em se despedir desta parede. Que logo, logo, teremos um banheiro novo. Novo em decoração, né? Infelizmente não vou conseguir trocar o box agora. Queria pôr um box de vidro, mas não será possível. Mas eu vou fazer algumas mudancinhas por aqui. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó. A Marília tá ali mexendo nesse caixa de brinquedo da Karina. Aqui eu tenho esse espaço vago aqui, ó. Na parte da janela aqui, ó. E aí eu vou colocar a mesinha aqui. Porque fica até mais de fácil acesso, tá vendo, ó? Pra gente poder utilizar. E ali, ó, fica as caixas de brinquedo da Karina. Tá vendo? A gente até pegou mais uma pra colocar ali. E é isso. Vamos trazer a mesinha pra cá. E vai ficar até mais gostosinha pra gente usar, sabe? Fim da tarde, sentar, bater um papo, tipo um sorvete. E é isso aí. Bora lá. Porque esse feriado hoje vai ser produtivo. E é isso aí. Tchau. Tchau. E aí 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 Não precisa de ninguém Não vai me levar, não vai me levar, não vai me levar Eu prometo que eu vou ter você Eu não sei o que eu faria Sem você Sem você Sem você Você pode me levar, não vai me levar Me parece que eu posso voar Ai, ai, ai Pausa Pro neném e papá, né? Aqui na casa da vovó É você! Você já se viu, né? Tá, abre o boca Hummm Que delícia! Né, meu amor? As faxinas aqui em casa nunca são completas Por quê? Porque tem que sempre parar Pra dar assistência pra criaturinha Não é mesmo? Montei pro Bema Ai! Tá gostoso? Tá gostoso? Olha, papá Mas não tem problema, né? Aí papá vai papá Papá gostoso A mamãe vai continuar E já já eu mostro pra vocês como que tá lá, gente Já tô quase terminando E... E vou levar as plantinhas também lá pra sacada E vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Tá gostoso? Que? É você! Ele tá mais empolgado se vendo que comendo Abre a boca 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 Você tá se vendo? É, filho Agora você abre a boca Que a colher tá vazia Toma Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Fala tchau, meninas A mamãe já volta, tá bom? Eu vou terminar de papá Olha quem já papou Tem um papagaio de pirata aqui atrás de mim Oi, gente! Ela não tinha aparecido ainda, né? Agora a gente vê aqui Gente, olha a sacada da minha mãe Vocês acham que eu gosto de planta? Daqui a pouco eu vou mostrar melhor pra vocês Né, filho? Falei assim, papi Eu tomei suco E eu tô com meu barrigão sério E... Né? Dando risada pra carinha Né, filho? Delicioso Ai, gente Já fiz tanta coisa Mas eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco eu vou no mercado Vou deixar o ar tudo perfeito rapidinho Vou lá Porque diz que aqui perto de casa tem lisoforme Um outro mercado E eu vou pegar mais um Porque eu já gastei quase dois vidros Né, lavando roupa e tal Porque o Clayton, ele tá trabalhando home office Mas assim Às vezes ele vai na empresa Às vezes ele não vai Então, o dia que ele vai Eu taco lisoforme na roupa dele, né? E tô usando pra tudo E minha amiga falou que chegou no mercado Eu vou buscar mais E tá 8 reais o litro Então vale a pena, né? O que que você tá olhando? Tô fazendo bagunça ali, ó Tem que ter que mexer com ele Eu vou pôr ele aqui E vou mostrar a sacada da minha mãe pra vocês Ó É ruim de mostrar Porque é pequenininha também, né? Que pequena é igual a minha Mas, ó É cheia aquele maniquê De quando eu tinha loja, gente Aí ela deixou ali Aí ela falou Ai, dá um manequim pra mim Aí eu dei um pra ela Ficou ali o manequim Sei lá o que que ela Que é aquele manequim ali Tá vendo, ó Aí é bem bonitona, ó Bastante plantinha Aí ela me deu aquele coqueirinho ali, ó As crianças tão brincando na rua, gente Aí eu só preciso de um braço forte pra levar Porque é de cimento, né? O vasinho Mas, ó Tá vendo por que que eu gosto de planta? E são todas naturais Com exceção dessa rosa vermelha aqui Que tá pela hora da morte, né? Só pra ela tirar isso daqui Mas olha que linda Planta é vida, né, gente? Eu aprendi a gostar de planta com a minha mãe E agora eu amo E ela tem uma mão tão boa Pra cuidar de planta Aí eu já Tô terminando lá em cima Pra quem não sabe Ela mora aqui embaixo Eu moro no andar de cima, tá? Aí eu Quando eu terminar Vou mostrar pra vocês como tá ficando Tive que parar agora Agora eu vou almoçar E vou lá no mercado Rapidinho Se eu conseguir eu mostro pra vocês Mas provavelmente não, tá, gente? Porque Eu vou tá de máscara Vou colocar uma luva Pra proteção E aí eu Fica mais difícil mexer na câmera E aí também não infecta a câmera, né? Se eu precisar levar E outra coisa Eu vou até falar nesse vídeo Porque de repente você vai assistir ele no futuro Nós estamos em quarentena Aqui em São Paulo Por conta do coronavírus Então por isso que talvez Você assista esse vídeo no futuro E não entenda Por que que eu vou no supermercado De luva e máscara? Né? Sei lá, não sei Porque tá no mundo inteiro, enfim Só se você veio de marcha Talvez você não saiba O que está acontecendo Mas vai que você nasceu Vai nascer depois, né? Da quarentena Eu não sei quantos anos esse canal vai durar Enfim Estamos em quarentena Filosofei agora, né? E é isso Bora almoçar A gente vai almoçar aqui na minha mãe hoje Na verdade a gente tá comendo quase sempre aqui na minha mãe A gente fez compra junto Então a gente tá cozinhando junto Comendo junto Todo mundo junto Porque eles são autônomos E é óbvio que os autônomos Não estão trabalhando com tanta frequência Né? Agora na quarentena E aí a gente se juntou Porque junto a gente é mais forte Não é mesmo? Então Bora almoçar Bom pessoal, já cheguei do mercado Já tomei um banho Já dei meu mazinho pro Arthur E já lavei aqui, né? O que eu fui buscar Foi só pra isso mesmo, gente Eu ia comprar o lisoforme, né? E aí eu acabei achando o álcool E comprei também Porque aí eu coloco assim no borrifador, sabe? Pra desinfectar alguma coisa e tal Fica mais fácil Fica a dica pra vocês Né? Alguma embalagem, alguma coisa Fica mais fácil assim Já colocando no borrifador Aí eu comprei já três, né? Comprei pra minha mãe também E paguei dez reais em cada lisoforme, gente Dez reais certinho Nove e noventa e nove E o álcool, se eu não me engano, foi seis reais E valeu a pena Porque agora eu comprei do grande, né? Vocês lembram que na compra eu só achei do pequeno? Agora eu comprei do grande Acho que vai durar um pouquinho mais E é isso aí Tô usando lisoforme tudo Daqui a pouco eu tô bebendo lisoforme com café Ai, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou a arrumação ali de fora E qual plantinha que eu coloquei lá na sacada Porque eu quero também já encerrar esse vídeo Porque na verdade Era pra ter mostrado um monte de coisa Mas eu acabei indo no mercado Aí demorei um pouquinho mais Porque tinha outras coisas pra resolver também E aí não acabei não mostrando E não fazendo mais coisas, né? Que eu queria fazer Mas tá bom Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou lá fora e como ficou a sacada Ó, aqui temos dois folgados O Cleiton fingindo que tá dormindo Que nem criança, né, filho? Esse seu papai é doido, né, filho? Ele é malucão? É maluco, né, filho? Maluco, né? Aí eles tão aqui sossegadão E aqui na sacada, gente Eu coloquei só essa plantona Tá vendo que ela tá enorme Ela tá até inclinadinha Eu vou ver o que que eu faço Pra poder desinclinar ela Tá vendo, ó? Ela tá fazendo assim, ó E aí é ruim que fica essas pontinhas aqui, né? Eu preciso pensar Se eu vou manter ela ali mesmo E coloquei essa grandona aqui, ó Eu não sei nome de planta não, viu, gente? Acho que nem adianta perguntar Tira a print aí e pergunta pra sua tia Pra sua avó, que é mais entendida de planta Eu só gosto de planta, entendeu? Aí aquelas ali, ó, elas são artificiais, tá? Elas não são de verdade Eu tenho vontade de colocar a plantinha ali de verdade Mas, enfim, não coloquei não É boa aquela ali, né? Eu recebi faz tanto tempo, gente Faz uns três anos ou mais Eu recebi de uma loja de plantas Pra poder criar esse ambiente aí E as plantinhas estão ali, ó Chuva e sol, ó Intactas E aí ficou assim, ó Tá vendo? Eu nem vou mostrar aqui atrás de mim, gente Porque só tem... Tem nada Tem cacarecos, ó O suporte da banheira Essas coisas E aí eu tenho essa grandona aqui também, ó Eu também Não sei o nome dela Deixa eu... Contra o sol Se vocês não estão conseguindo ver Acho que agora melhorou Tá vendo, ó? Ó, fica penduradinho Agora eu vou mostrar pra vocês lá na frente E tcharam! Ficou assim a entrada aqui de casa Mas cá, cadê o antes? Não tenho, gente Deixa eu explicar pra vocês uma história Então, assim Aqui é a entrada da minha casa Tá vendo? Só que é no fundo Porque a parte da frente é a sacada dos quartos Certo? Certo? E aí o que acontece? Aqui, gente Tinha muita bagunça Então vocês podem ver que ali na parede Tá até arriscadinho, ó Tinha um armário velho Cheio de ferramenta De lixo Um monte... Sabe assim... Lixo que eu digo? Sabe porcaria que a gente vai... Não tem onde colocar A gente enfia no lugar? Pois é Comecei eliminando aquele primeiro... É... Estágio ali Ali era horrível Horrível, horrível, horrível Assim que vocês não podem imaginar De tanta coisa que a gente vai juntando Lixo, literalmente, né? Então eu não tô usando Eu tenho que ter um lugar pra guardar Guarda ali tudo E ia pra esse armarinho horrível Que era de metal Já tava enferrujado, horrível Então eu consegui eliminar isso aqui E nós temos uma churrasqueira aqui, ó Vocês sempre me perguntavam Cara, tem uma churrasqueira na frente da sua casa? Tem, tem uma churrasqueira A gente quase não usa A gente geralmente usa aquela pequenininha ali Mas nós temos uma churrasqueira sim Aqui na porta de casa Então agora a gente vai usar talvez Com mais frequência Ou não Né? Porque aquela pequenininha também ali Atende a gente bem Então agora vai ter... Nós temos uma área mais... É... Mais ampla, né? Pra área do churrasco Aqui Era cheio de caixa organizadora Semelhantes àquelas O que que eu tenho dentro daquelas caixas organizadoras? Os brinquedos da Karina Então tudo que é brinquedo dela tá ali Tá de super fácil acesso pra poder pegar, né? É... De tirar dali Tipo a gente tira essa planta Ela pode puxar pra cá Brincar tudo Então... É... Ficou tranquilo ali Então a gente limitou os brinquedos dela Só naquelas três caixas Inclusive naquela ali de baixo Tem muito brinquedo pequenininho Sabe? Brinquedinho de McDonald's Essas coisas assim Que vai servir pro Arthur também No futuro próximo Então ali Tudo ali é brinquedo Tem brinquedo ainda dentro de casa Aquele tipo... É Baby Alive Aqueles brinquedos mais caros Mais que ela brinca com mais frequência E aí fica lá na cama dela E tal Mas aqui é brinquedo Panelinha Essas coisas assim Entendeu? Então a gente fez esses dias uma limpa Doei um saco Enorme, enorme gente De brinquedo E ficou Falei ó... Você vai ficar só com esses E coube ali E nem tá cheia as caixas Tá? Então ficaram todos os brinquedos dela ali E do Arthur também, né? Vamos colocar assim Aí aqui era cheio de caixa organizadora Por que que eu não mostrei antes pra vocês, gente? Porque eu tinha vergonha Eu nunca mostrei essa parte da minha casa Porque tinha muita bagunça Sabe? Acho que toda casa de todo mundo tem E ninguém assume, né? Ou se assume e não mostra na internet Então eu não... Eu tinha um grande problema Em mostrar essa parte Por conta disso Era muita bagunça Desorganização E eu acho que não condiz Com o que eu tô vivendo hoje Que é uma fase melhor Uma fase de organização Uma fase de reorganização das coisas Então... Talvez eu não tenha mostrado pra vocês Por isso antes Tá? Então ficou assim Mais pra frente Eu vou fazer um tour Da minha casa geralzão Porque mais... Por mais que vocês assistam Os vídeos Acaba meio ficando confuso, né? Mas onde... Como que é e tal? Então eu vou fazer pra vocês Um tour completão Mas ficou assim Achei que ficou muito legal E eu coloquei essa plantinha aqui Tá vendo, ó? Ela tava lá na minha cozinha Mas ela tá meia... Sabe? Vai, não vai? Aí coloquei essa mambaiazinha Que eu comprei Gente, esse telhado Precisa ser trocado Tá vendo, ó? Ele... Por mais que a gente lave Ele... Ele já não tá mais... Ele já... Já tá feio É de policarbonato Tá vendo? Então tem bastante coisinhas Que tem que fazer, né? Porque eu já moro aqui Já vai fazer 10 anos Mas... São coisas assim Tipo... Eu pretendo mudar daqui Então tem coisas que nem... Aqui eu queria colocar Um revestimento de tijolinho Tudo... Mas eu não quero ficar investindo muito Porque eu tenho pretensão De sair, né? Então eu acho que não... Não há necessidade mesmo Porque tá tudo bonito, né? Não tem nada mofado Quebrado, enfim Então tá totalmente tranquilo Pra se viver Então foi por isso Que eu não tinha mostrado Ainda pra vocês Porque era uma bagunça Quem conhece minha casa Pessoalmente sabe Que aqui tinha uma baguncinha E eu falava Eu moro lá dentro E essa filosofia Eu não curtia De que tipo Aqui não precisava ser mexido E agora eu olho pra cá Assim, hoje E sinto paz Né? Ali, ó Olhando ali Olha o meu Adão Tô cuidando dele Que ele tá ficando meio amareladinho Então minha mãe replantou ele, ó E a gente tá cuidando dele Pra ele, né? Voltar a viver Ali tá a minha ráfia Ou rafes Cada um chama de um jeito Aí coloquei minhas plantinhas E é isso, gente E eu acho que com tudo isso Eu acabei hoje arrumando isso aqui Pensando assim, é... Seja feliz com as suas imperfeições também Né? Tanto da sua casa Quanto da sua vida Às vezes a gente quer ser tão perfeito Tudo tão perfeito, né? Que nem quando eu posto uma foto da minha sala Tudo muito bonito Do meu quarto Não que eu não viva isso, tá, gente? É... Isso é o que eu vivo Se eu arrumo uma cama pra postar É aquela cama que eu estou vivendo ela no momento Ela não foi feita simplesmente por uma foto do Instagram A não ser que a gente esteja deitado nela E... Mas pra que ser tão perfeito? Seja perfeito em suas imperfeições É tão gostoso ser imperfeito também Né? Ser... Aqui não tem nada perfeito Né? Se eu fosse hoje analisar Tudo que eu gostaria de fazer de perfeição É... Revestimento Eu trocaria o pis Eu faria um montão de coisas Mas eu não tenho possibilidades agora Eu não tenho essa vontade agora de mudar tudo Porque eu não sei Por mais quanto tempo eu vou ficar aqui Se eu ver que vou ficar mais tempo Talvez eu mude ou talvez não Então eu estou muito feliz com o que eu estou vendo aqui agora Isso está me dando paz Isso é o que importa Né? Então eu acho que é essa mensagem Eu não ia nem gravar esse vídeo Eu ia mudar tudo E depois postar umas fotos lá no Instagram Inclusive se você não me segue eu vou deixar aí Mas eu acho que é legal a gente mostrar um pouquinho também da nossa imperfeição Né? Às vezes a gente consegue ser perfeito até nas nossas imperfeições Tá bom? Esse lado de cá é minha área de serviço Mas eu estou dando uma ajeitada ainda Tá vendo? Tem um negocinho ali de sapato Aqui eu estou reorganizando também com umas cartas organizadoras Eu vou mostrar tudo para vocês depois Mas como o assunto do vídeo é aqui a entrada Então eu vou ficar por aqui mesmo Tá bom? Vou encerrar esse vídeo Que eu vou editar um outro vídeo Para colocar no canal já para amanhã para vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se inspirado E que tenha servido de lição para vocês como serviu para mim Vamos tentar ser perfeitos em nossas maiores imperfeições Tá bom? Deus te abençoe Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau